Salve, salve galera! Boa noite! Vocês estão no canal Mary Gameplay, eu sou o Mary Edmilson. E aí gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Bom, estamos de volta né? Estamos de volta e agora com o Destiny 2 continuando. Acabei de gravar os vídeos do Firecry. Já estou editando aqui para postar para o nosso canal e agora a gente vai fazer o Destiny. Vai fazer uma missãozinha completa do Destiny tá? Galera, vocês estão gostando do vídeo? Deixa um likezinho, um gostei no vídeo aí, se inscreve no canal para fazer parte da nossa comunidade. Na descrição aí tá a página do nosso canal, tá o canal do Mixer, tá os links de apoio, se você quiser dar um suporte. E vambora galera, vamos jogar, que isso é que importa né? E deixa eu me lembrar, a gente tem que voltar lá para o nosso refúgio né? A chácara né? Isso, é isso mesmo. Nossa missão é voltar para a chácara. No finalzinho do outro vídeo né? Vamos ver lá, a vanguarda tá montada de novo né? Tá a Ok, a Cora e o Valhalla, estão os três lá de novo né? Então, vamos pra lá. Vamos sair desse tal de planeta Io. E aí galera, estão curtindo aí o Fire Cry? Quem assistiu os dois primeiros vídeos aí do Fire Cry? Fire Cry é um jogo grande pra caramba viu? Pra gente fechar vai demorar viu? Eu tô tentando fazer vídeos de pelo menos 40, 30 minutos né? Quase uma hora. Porque o jogo é grande hein? Que nem o Destiny aqui, o Destiny é enorme também viu? Então eu também tô fazendo vídeos de 40 minutos. Ah, e um salve aí pro pessoal do Mixer, tá bom? Vou ficar quietinho. Então o que você tá dizendo é que estamos ferrados de uma forma ou de outra? Muito pelo contrário. Agora que estamos juntos de novo, podemos ter uma chance. O fato é que, se destruirmos aquela arma, vamos detonar uma reação em cadeia que poderia lançar o sol em uma supernova. Bom, pelo menos temos uns aos outros. De fato. Nós sabemos o que tem de ser feito. O viajante precisa ser libertado. Tô achando que nós três e mais uma porrada de explosivos devem dar conta do recado. Olha, eu ainda tenho aquele teletransportador Vex. Tem um alcance limitado, então vamos ter que chegar meio perto. Então vamos pra dentro da cidade pra que ele seja eficaz. Mas sem a luz, um ataque direto à muralha seria destinado ao fracasso. Podemos mo... Não teremos como voltar. Vale a pena. Como entramos? Quer saber? A muralha da cidade é tipo esse celeiro. Cheia de lugar pra entrar escondido. Desde que você saiba como. Certeza que você não é uma das minhas caçadoras? Não sou chegada em capas. Dá pra ver. Não. Bom choirado. Vocês têm que colocar sua equipe dentro da cidade sem disparar nenhum alarme. Eu e meu pessoal podemos ajudar. A gente também tem uns atiradores com mira bem afiada. Rotor, uma coisa é nós colocarmos nossas próprias vidas em jogo, mas... Essa luta não tem que ser sua. Você não é uma... Uma guardiã? Você acha que só você sabe o que é sacrifício? Você esqueceu que a gente teve que sobreviver sem a luz da vida toda? Houve um dia em que aquela bola branca gigante no céu ajudou a todos nós. Já passou da hora de retribuirmos o favor. Guardiões ou não? É um discurso bacana e tudo mais, mas não vamos esquecer a parada de supernova e a aniquilação total. Se não podemos destruir o Todo-Poderoso, vamos ter que desabilitar a arma. E isso significa colocar um dos guardiões a bordo. Vamos precisar de um bom disfarce se formos voar através de uma armada cabal. Se é uma nave cabal que vocês precisam, tem uma base perto cheia delas. Mas não vai ser fácil infiltrar. Já chega de infiltrar. Se tem uma coisa que eu aprendi com o Cade, é o valor de uma entrada grandiosa. Bom demais. Alguém quer um abraço? Abraço? Não? Sem abraço. Esse Cade, viu? É o mais da hora, né, cara? É isso aí, galera. Vamos curtir o Destiny 2, porque é um jogaço, viu? A gente tá no Firefly 5. Mas o Destiny 2 também é um super jogão, viu? E eu nunca mais joguei o Battleground, né, galera? Eu tenho que jogar uma partidinha e gravar, né? Eu cheguei em quinto lugar, galera, uma vez. Mas eu não gravei, cara. Eu fui muito burro. Mas fica aí nas conquistas, né? Fica aí na minha Gamertag, né? Cheguei em quinto lugar. Mas eu queria gravar pra vocês verem. Nossa, ficou um círculo bem pequenininho no Battleground. Uma galera, uma atilando no outro. Eu atirando nos caras, os caras atirando em mim. Aí um desgraçado me pegou pelas costas. Aí já era. Não consegui ganhar, mas olha. Nessa vez eu joguei bem, viu? Guardião, apresente-se. Tá, vamos lá pra missão. O que que é ali? Alguma coisa diferente aqui? Vem aqui. O que? Você achou que o apocalipsezinho ia acabar com o Eververso? Nem ferrando. A gente tem duas escolhas aqui. Desistir ou resistir. Sacudir a poeira e dar a volta por cima. Depois eu venho aqui, né? Precisa ver o que que é aqui, ó. Ô. Deixa eu ver primeiro o que ela tem pra falar, né? Melhor, né? O que? Você achou que o apocalipsezinho ia acabar com o Eververso? Nem ferrando. A gente tem duas escolhas aqui. Desistir ou resistir. Ah, é só visitar ela. Sacudir a poeira e dar a volta por cima. Com estilo. Só essa missão. Mesmo nos tempos mais difíceis, a gente se sente bem quando se veste bem. E esse lugar aqui? Um pouco de glamour cairia bem. Então, como a Eververso pode te ajudar? Eu lembro dela. Obrigada por comprar, Eververso. Ah, eu lembro dela, cara. Ela, sabe o que ela fazia, galera? Ela... 133. Ela arrumava as roupas da gente. Isso eu não posso usar. 130. 135. 128. 117. 135. 135. Novo local. Novo inventário. Ainda o mesmo Eververso. 155. 132. Armas. Que aqui continua a mesma coisa, né? 137. Tá, eu vou desmontar essas outras aqui, tá? A gente vai perder muito tempo desmontando essas armas. Peraí, essa não. 132. Procurando algo em particular? 117, 174, 118. Vou ficar com a Sniper. Porque com a Sniper o bicho pega, né? Pronto, vamos para a missão, né? Só fazendo essa... O tonalizador aqui pode mudar, né? O tonalizador. Existem itens que podem mudar a cor e a textura do equipamento do guardião. Entendi. Ah, ele me deu esse tecido aqui, ó. Vou visualizar. Aperte. Olha como é que eu vou ficar. Que legal, cara. Se eu fizer a mudança, eu vou ficar desse jeito, né? Então, deixa eu ver se é possível mesmo. Isso aqui é o quê? Modificações de itens. Modo de impacto de... Modo de absorvição e impacto. Entendi. Deixa eu ver aqui o tonalizador, né? Como é que eu posso usar isso? Use esse tonalizador para mudar a cor do seu personagem. Não tem pressa. Fica muito louco, né? Mas só não sei como usar ele, né? Se eu não me engano, o que muda aqui é aqui para baixo, né? Acho que não, né? Se não há nada em meia hora. Se não há nada... Eu não lembro. Nunca mais joguei. Eu não lembro. Bandeiras de clã. Bom. Vai ter que ficar com outra hora. Ou eu já coloquei... Ah, já estou verde aí. Já estou verde. Já coloquei, já. Legal. Então, vamos para a missão, né? É o mais importante, né, galera? Oh, pula. Vamos lá para a missão, que é o mais importante. Vamos falar com ela. Lembra daquela base cabal nas redondezas? Um dos amiguinhos do Gal comanda ela. Um guarda sanguinário chamado Tumus. Sabemos que ele tem acesso ao Todo-Poderoso. Então você invade a base, rouba a nave do Tumus, usa ela para infiltrar o Todo-Poderoso e desativa ele antes que possa explodir o nosso sol. Me faz um favor. Dá um fim no Tumus também. Quando você der o sinal, a gente avança na cidade. Tomamos ela de volta. Tenho que admitir. Não achei que você fosse voltar do seu passeio interplanetário. Muito menos com a vanguarda do seu lado. Olha só para a gente. A Legião Vermelha não tem a mínima chance. Tá bom. Vamos aceitar. Olha. Ainda vamos ganhar um... R$839. Eu acho que eu vou pegar... Uma bota. Deixa eu posso pegar o que eu quiser. Comprei tudo. Vamos vestir, né? Espera aí. Vamos ver o que a gente pode evoluir, né? Vixe, essa arma eu comprei de trouxa. Ah, aqui aumenta. R$116. Aqui também, hein? R$137. R$137. Aumenta também. Ah, a gente aumentou bastante. Para onde ir agora? Eu acho que a gente vai ter que ir para a órbita, hein? Vamos lá. Vamos ver se a missão é por aqui. É na Terra? A missão é aqui, ó. É essa aqui, ó. É a rainha da Zona Europeia. Hora da entrada triunfal de Zavala. Vamos finalmente atacar a base da Legião Vermelha. É aqui, ó. Peraí, deixa eu só marcar a missão, né? Vamos lá. Ainda bem que eu tenho um level para isso, né? Vou fazer um videozinho de 40 minutos, né, galera? Que é da hora, né? Jogar... A Destiny é muito louca. Esse jogo é muito bom. Esse jogo, quando saiu, o Destiny 1, galera, acabou com a vida social de muita gente, viu? Eu lembro que eu namorava uma mina. E eu ia para a casa dela no final de semana, mas eu ia para a casa dela pensando nesse jogo, cara. Ai, ai. O jogo é muito viciante, cara. E eu acabei, tipo, acostumando o filho dela a jogar videogame. E hoje o menino fica o dia inteiro jogando videogame também. Que ela me perdoe, né? Mas é melhor ele ir lá jogando videogame, indo para a escola, do que ficar na rua, né? E vocês? O que vocês preferem se vocês fossem pais ou se vocês são pais? O filho em casa jogando videogame ou na rua jogando bola? Eu acho que um pouquinho dos dois estava bom. É para lá. É para lá que a gente tem que ir. Eu não sei se é melhor ir aqui por baixo, né? Agora é melhor ir lá por cima. Eu não sei. Bom. O que eu morrer é que eu não tenho direito a uma nave, cara. Esse aqui me deixa... Ou... Um transporte, ó. Eu não tenho o meu transporte. É, eu acho que não é por aqui não, galera. O caminho, viu? Porque a gente vai ter que voltar. Acho que o caminho é aqui para baixo, hein? É para cá mesmo. É, é por aqui. Caraca, já tomei um... Uma pancada boa, hein? É isso. Tudozinho? E aí E aí E aí E aí E aí e olha tá aí que ainda tá vivo cara eu não tinha te matado mas não tira eu morro pronto eu acho que tô morreu né não é possível oi eu tô sem munição hein aqui tem vamos entrar vamos entrar na entrada é por ali né eles estão protegendo bem se a gente passar correndo em galera e passamos o petro x a atividade disponível é E aí o ui está doendo calma aí, calma aí nossa não ta pra brincadeira não em é um veículo ali porque ta indisponível requer level 15 vou ter que subir pro level 15 pra fazer essa missão vixi maria que level eu to ai vou ter que cumprir uma parte de missão chegar no 15 ai eu não acredito chegar no level 15 nossa violência não 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 é sai na mão então o que é isso aqui tipo de poder né sei lá o caramba nossa os caras estão tudo voltando tempo até o início é não vou poder completar a missão galera eu vou ter que fazer outras missões até chegar no level 15 viu é infelizmente o vídeo vai ficar por aqui mesmo vou ter que subir de level galera perdão viu ai ai deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer o que que a gente vai ter que fazer pra subir de leve a gente vai ter que fazer essas missãozinhas aqui ó tá vendo ó essa fazer essa fazer essa aqui e fazer essa pra aí a gente poder esse aqui é o fragmento do viajante é sei lá vou lá no fragmento do viajante caraca a gente vai ter eu vou ter que fazer o mesmo esquema que eu fiz outra vez ficar aqui jogando até chegar no level 15 meu dá mó trampo meu pra fazer isso viu galera o jogo veio de falar antes né veio de falar ali parar cumprir a missão a gente não faz a gente ir até lá né a gente já faz as outras missões essa floresta de novo bom não posso negar que a nossa última visita foi memorável vamos ver o que a gente encontra é pelo jeito aqui é uma missãozinha hein tem que fazer hein será que eu vou recuperar o meu poder do Destiny 1 todinho é vamos fazer essa daqui né e já tinha dado o aviso já volte ao ao fragmento do viajante né se eu recuperar o meu poder do Destiny 1 já tá bom demais se eu subir de level também né já ajuda né floresta tenebrosa o que que é isso possuídos uou ok e esse ambiente em ei tá vendo aquilo bem ali aquela luz tô vendo aqui ó este é o formato e a ponta do dente nada que já viveu não irá morrer agora eu vou entre sóis verde e negrecidos no labirinto além da estrela deus de clube este é o sobremundo o mar de gritos onde os universos de tronos dos mais poderosos da colmeia apodrecem em eterna majestade eu caminho entre eles ele é um viajante eu mapeio as formas e conexões deste mundo pela roupa e é um arcano eu quero aparecer na torre para assombrá-los o 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 acho que essas projeções de luz podem ser lições mas você não será contido o fragmento dotado da luz do viajante e a armado com os segredos da física de uma era perdida você despedaçará a realidade você não temerá nada e nada não lhe temerá o estão entendendo está querendo dizer que eu vou ficar super poderoso quando eu vou lá para o viajante o que é vácuo quando você caminha nele o que há de se experimentar se não há nada a ser visto nele o vácuo entre as estrelas o cheiro da podridão o gosto do metal o rugido ensurdecedor que só pode ser ouvido quando realmente há silêncio o 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 esse fragmento chamou a gente aqui tenho certeza eu imagino que sim mesmo é que ele vai devolver os poderes do que eu tinha no deste nenhum ah tomara que volte meus poderes todinho ah voltou agora sim meu será meu será que eu tô de volta meu personagem era monstro em galera o 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 e mais inimigos o 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 novo o 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 luz que cura continuamente aqueles que granada, granada dispersa, uma granada que cria um vótice que causa dano continuamente ao inimigo, isso aqui é melhor, agora deixa eu ver um negócio aqui, devorar, harmonia de fome, baixa com essa habilidade corpo a corpo, restaura a sua vida, ah sim, essa aqui é boa galera, essa aqui tinha no Destiny 1, você dá porrada e a sua energia vai se recuperando, drenagem em tropicar, ataque o inimigo com essa habilidade corpo a corpo, para drenar a sua força vital e seu inimigo, usar e recarregar a sua granada, olha, mas é melhor essa aqui né, bom, já tem duas habilitadas, granada dispersa, vou pôr aqui só para habilitar né, bom e é isso aí, estamos, estamos um monstro hein, mesma coisa, já podemos usar aquela outra roupa né, só que já superamos ela, 138, 133, 135, 135, bom, é isso aí galera, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, no próximo vídeo a gente se encontra exatamente aqui nesse ponto tá, para vocês não perder nada, eu nem sei o que a gente tem que fazer aqui agora, a gente tem que level, level 13, então a gente só vai conseguir continuar a missão do jogo mesmo de verdade, no level 15 né, então a gente vai ter que ir aqui na terra e fazer essas missões aqui ó, é fazer eventos, fazer essas missões locais aqui ó, isso vai fazer a gente subir de level, tá vendo, então, eu vou ficando por aqui galera, e no próximo vídeo a gente continua tá, eu vou subir o, sem gravar, eu vou subir o personagem pro level 15 tá bom, aí, depois que eu subir eu continuo a campanha né, porque não tem sentido eu fazer vídeo evoluindo o personagem né, valeu galera, se vocês estão gostando, se inscreve no canal tá, deixa um gostei, e a gente se encontra exatamente aqui nesse ponto, no próximo vídeo, eu com level 15 já tá, valeu, fui!